Música Música God will make a way Where there seems to be no way He works in ways we cannot see Ele vai fazer um caminho para mim Ele vai ser meu guia Me mantém perto de sua lado Com amor e força para cada dia novo Ele vai fazer um caminho Ele vai fazer um caminho Deus vai fazer um caminho Onde há não há caminho Ele trabalha em formas que não podemos ver Ele vai fazer um caminho para mim Ele vai ser meu guia Me mantém perto de sua lado Com amor e força para cada dia novo Ele vai fazer um caminho Ele vai fazer um caminho Por uma rua na terra Você me leva Ele vai fazer um caminho 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 Tente-me perto de Ele, com amor e força para cada um novo dia, Ele fará um caminho, Ele fará um caminho, Ele fará um caminho. No deserto eu vou ver... O céu e o amor vão fugir, mas o Senhor ainda vai ficar. Ele fará algo novo hoje... Deus te faz um caminho, onde há coisas que não podem ver, Ele fará um caminho para mim, Ele será meu guia, me Ele fará um caminho para o seu lado, Ele fará um caminho para o seu lado. Ele fará um caminho, Ele fará um caminho, Ele fará um caminho. Com amor e força para cada um novo dia, Ele fará um caminho, Ele fará um caminho, Ele fará um caminho. Amém. Amém. Amém.